Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar pra vocês os meus favoritos de janeiro. Eu sei que eu tô atrasada, mas eu queria mostrar algumas coisinhas novas que eu testei, outras que estavam perdidas por aí e eu resolvi usar esse ano. E tem algumas coisinhas também que eu comprei agora no finalzinho de janeiro e já tô gostando. Então eu separei tudo aqui pra vocês e se você quiser saber o que eu mais usei em janeiro, é só continuar assistindo ao vídeo. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês que eu usei muito em janeiro foi essa água termal da Vichy. Eu tenho ela faz algum tempinho e, é claro, ela demora pra acabar porque é o tamanho dela, né? Mas esse mês de janeiro fez muito calor e ainda tá fazendo e eu fui pra praia e acabei levando ela pra usar. A minha dica é você colocar ela em algum lugar gelado, então eu sempre levava ela dentro da caixa térmica com bebida e ela ficava super geladinha, então quando você tava lá com calor, você espirrava ela assim e, tipo, refrescava muito. Ela é muito boa e essa tampinha aqui não é dela, tá? É que eu perdi e improvisei. Mas quem quiser testar, tem o tamanho pequenininho e tem o mini pra você levar em viagem. Mas como eu já tinha esse, então eu acabei levando esse. Mas, nossa, sério, me salvava porque tava muito, muito, muito quente. Uma coisa que eu usei bastante, não é comum eu usar, esse kit de unhas aqui da Watt e eu achei ele super interessante. Ele vem com as coisinhas todas aqui dentro, pra tirar cutícula, esse aqui é uma tesourinha, então assim, é um kit bem completo do que geralmente você precisa, não só pra fazer as unhas, aqui tem uma pinça de sobrancelhas. Então, assim, como eu falei, eu viajei, então eu levei esse kit e foi super útil. Então, eu até achei que eu nem ia usar isso daqui, mas acabei usando bastante. É super legal pra presente a alguém, né? Eu acho legal também você levar na sua manicure, porque quando você vai fazer a unha ou no salão, você acaba usando as coisas que tem lá no salão. Então, se você tiver um kit desse daqui, você pode levar, entendeu? E é seu, sempre você que vai usar. Então, é sempre legal levar um kit assim. Bom, outro produto que eu usei foi esse protetor solar da Neutrodina. Esse aqui é o Sunfresh Proteção Solar 70. E eu peguei o mais alto que tinha na farmácia, porque eu sou muito branca. E quando eu vou pra praia, eu fico parecendo um pimentão. Então, eu acho que esse daqui seria o ideal. E eu gostei muito dele, eu não tinha testado, assim, protetor solar de corpo. E de tanto ver propagandas e propagandas, acabei optando por comprar esse daqui pra testar. Eu só não passei ele no rosto, porque aqui ele fala que ele é livre de oleosidade, mas acho que no rosto ele fica um pouco oleoso. Então, eu acabava usando o outro. Mas esse daqui pro corpo, ele super protege. Eu fiquei vermelhinha, assim, mas eu não fiquei ardendo, sabe? Então, eu indico esse daqui. Como eu já falei pra vocês, eu levei algumas maquiagens na praia. E também levei o demaquilante pra tirar a maquiagem. E eu escolhi esse daqui, que é o Bioderma. E, gente, esse aqui é o tamanho viagem mesmo. E eu disse que eu não ia usar ele, porque eu tenho uma dó. Ele é muito fofinho, né? Só que, ó, eu levei ele cheio. Eu usei bastante. Eu gosto desse produto. Ele não é melado, sabe? Não deixa a pele oleosa. Ele é uma aguinha mesmo. Então, esse aqui foi o que eu mais usei. Eu adoro perfume. E no final do ano, eu me dei de presente esse daqui da Candice Berenice, que é Existe Amor na Mora. Ele é super fofinho, a embalagem. E eu comprei ele na semana do Natal, mais ou menos. E olha só, gente. Olha onde ele tá. Dá pra vocês verem? Olha só. Eu tenho usado ele todos os dias. Todos os dias mesmo. Inclusive, hoje eu não passei. Tem que passar. E ele é super cheiroso. Eu já mostrei ele pra vocês, só que na versão bolsa. No meu top 5 perfumes, que eu vou deixar aqui embaixo. E eu resolvi comprar o grandão, porque eu gostei muito dele. E, gente, ele tá acabando. E com certeza eu vou comprar outro, porque... Pra trabalhar, sabe? Pro dia a dia, igual eu tava na praia. É muito gostoso passar ele. Ele é bem fresquinho. Então, esse aqui foi o que eu mais usei. E dá pra ver, né? Pro cabelo, eu usei esse produtinho aqui. Esse aqui é o Nique One. Ele é tipo um BB Cream pro cabelo. Seria isso. Ele tem proteção solar, repara os fios, não deixa frizz. E outras coisas. Ele tem 10 benefícios para o cabelo. E esse aqui é o meu segundo frasco. Mas, confesso pra vocês que eu sou apaixonada por ele. Eu comprei esse produtinho numa viagem. E depois eu fiquei procurando onde comprar ele aqui onde eu moro. Porque ele é muito, muito bom. É tipo um leveinho pro cabelo. E eu uso todas as vezes que eu lavo o cabelo. E é muito bom pra ele desembaraça fácil, sabe? Eu achei ele bem interessante. Então, se você tava com dúvida, eu aconselho você a testar. Porque você vai gostar. Outro produto pro cabelo que eu redescobri. Faz muito tempo que eu não uso é o Moroccan Oil. Esse daqui. Esse olhinho também é tipo um levinho. Um óleo pro cabelo. Mas você pode passar tanto seco quanto úmido. Eu gosto de passar ele depois que eu saio do banho. Antes de secar, assim. Eu passo bem pouquinho. Porque eu tenho pouco cabelo. E se eu passo muito, ele deixa o meu cabelo bem pesado. E fazia muito tempo que ele tava fechado. E daí eu vi ele esses dias na caixa. E falei, ah, vou testar de novo. E tô gostando bastante. Ele tá ajudando as minhas pontas pra elas não ficarem assim, sabe? E é esse daqui. Bom, é... Eu vou falar de um produtinho pra vocês. Que eu gosto muito, muito, muito. E principalmente nesse mês de janeiro eu acabei usando ele. Gente, se vocês... É como eu, que gosta de deitar e relaxar os pés. Vocês vão amar esse produto. É da Granado. Ele é o gel para pés e pernas cansadas. Refrescante. Dessa linha Pink. E, gente. Eu conheci esse produtinho por acaso na farmácia. E... Hoje, toda vez que ele acaba, eu compro e deixo assim de... De estoque na minha casa. Porque ele é muito bom. Quando, assim, você tá com o pé cansado. Andou bastante. Fez alguma coisa. Ou você tá se sentindo cansado. Passa ele um pouquinho no seu pé. E, tipo... Deita na cama e relaxa. Ele é muito, muito gostoso. Tenho usado ele, assim, depois do banho. Eu pego, passo um pouquinho ele e deito. E, sabe? Ele dá uma... Um frescor. Uma aliviada, assim, sabe? No corpo. Que é muito, muito bom. Então, recomendo muito. Gosto? Eu usei também muito o BB Cream da L'Oreal. Esse aqui é um dos BB Creams que eu mais gosto. E que tem muito resultado. E que o custo-benefício é incrível. Esse BB Cream, ele tem... A minha é o Clara. Ele tem uma cobertura... Ele tem uma cobertura média, vamos dizer. Ele cobre bem. E no meu dia a dia eu só uso ele, sabe? Todos os dias pra trabalhar, pra fazer alguma coisa. Eu tô usando muito ele de novo. Eu tenho vários, mas... Não sei. Meu amor por ele não muda. E ele não é caro. Então, se você estiver procurando um BB Cream de qualidade, procure esse daqui. Ele vende em farmácias. Na Renner também tem. É só você procurar o que você acha. Bom, na viagem também eu comprei duas capinhas. Esse aqui é o 6S Plus. Esse é o rosê, o meu. E... Quando eu comprei ele, eu comprei com essa capinha aqui, ó. Super fininha. Que tem essa... Não sei se vocês conseguem ver. Olha, ela é espelhada. Super bonita. Ela é rosinha também. E foi a mais bonita que eu achei pra comprar. Então, eu fui viajar, encontrei duas capinhas numa feirinha que eu fui. E achei elas muito fofas. Eu vou mostrar essa daqui, do ursinho. Que foi super famosa, blogueiras, gringas. Todo mundo tinha essa capinha de ursinho. E eu sempre quis ela, mas nunca achava pra comprar. E dessa vez eu achei e falei assim, Ah, não, eu vou comprar, né? Que se for pra deixar de decoração. E, gente, ela é muito grande. Tipo, imagina eu na rua falando com um negócio desse daqui. Olha! Nossa, sério? Mentira. Aham. Entendo. Quero! Então, né, vocês perceberam que ela é bem grande. E ela fica gigante. Mas ele é muito fofa. Muito, muito, muito fofa mesmo. E nem se for pra deixar de decoração. Eu acho esse ursinho muito bonitinho. Bom, então. E daí depois eu achei essa daqui que eu falei, Nossa, que achado! É, nessa folha que eu fui tinha pra todos os tipos de iPhone e celulares do mundo, assim. E pra iPhone tinha bastante coisa legal. Pro meu também tinha bastante coisa legal. E olha essa aqui, gente. Eu não sei se vocês conseguem ver. Ela tem coraçãozinhos pink. E eles caem, olha. É muito lindo. Muito lindinha mesmo. Olha só. E eu tentei achar pra trazer de outros telefones pra dar de presente. Mas não achei. Só tinha esse modelo pro meu. E era a última também. Olha. Linda. E pelo telefone ser rosa, quando você coloca ele fica bem legal. Bem bonito. Bom, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é essa luvinha aqui. É, eu fui na van esses dias. E aí eu vi essa luvinha lá na parte de cozinha. E a primeira coisa que vocês vão pensar é tipo, Ah, ela comprou pra casa dela. Não. Eu comprei pra lavar os meus pincéis. A Sigma tem luvinhas pra lavar pincéis. E eu já vi vários tutoriais aqui na internet de como lavar o pincel. E eu sempre lavei com uma assim, que eu tinha aqui em casa. Mas era verde e tal. Então quando eu vi essa rosa eu falei, Ai, que fofinho. Vou levar pra lavar os pincéis. Se vocês quiserem saber como eu lavo meus pincéis com essa luvinha de borracha, é só vocês deixarem aqui embaixo no comentário. E curtirem muito esse vídeo aqui. Que daí eu vou saber que vocês querem assistir como eu lavo os pincéis. Mas ela foi R$29,00 e ela é bem grandona. E o que mais é interessante nessas luvas, se vocês quiserem comprar também, é esses detalhes da luva. Sabe? É isso que faz com que as cerdas do pincel limpem. Tem que ter esse acabamento ou qualquer outro tipo de textura pra limpar bem os pincéis. Eu não sei se eu já contei pra vocês, mas eu sou muito, muito fã da Nina Secrets aqui do YouTube. Eu conheço ela faz... Eu conheço não, né gente? Eu acompanho o trabalho dela aqui no YouTube desde o comecinho. Dela, da Tassi e da Camila Coelho. Foram as três primeiras youtubers brasileiras que eu conheci no YouTube. E foi inspiradas nela que eu comecei o canal. Então, quando a Nina lançou a marca dela, que é a Nina Secrets Store, eu fui lá ver o que tinha. E sério, a loja é incrível. Tem bastante coisas legais, roupas, óculos, bolsa, sapato e objetos de decoração. E como eu tô numa fase de mudanças e comprando coisas pra casa e tudo mais, eu acabei optando por comprar uma almofada. Foi a primeira coisa que eu comprei no site dela e veio nessa caixa. Que agora eu vou sumir pra mostrar a caixa. Tão vendo? Que veio nessa caixa dela, maravilhosa, pink. E aqui dentro vem a almofada. E acho que essa foi uma das primeiras almofadas que ela colocou no site. Também vem um cartãozinho dela, super fofinho. Escrito algumas coisinhas atrás e assinado por ela. E veio a almofada linda, linda, linda. Que é essa daqui, olha. Que fofa, gente. Eu adorei essa estampa, fiquei apaixonada por ela. Por esse... Eu não sei se isso é um lobo, será? Um lobo do gelo? Não sei. Eu só sei que é muito fofa. E tipo, a almofada é super fofinha. Ela tá ainda com umas coisinhas aqui, ó. Nem tirei da caixa porque eu quero levar pra minha casa. E, gente, ela é muito linda, não é? Com certeza vocês vão ver ela nos vídeos por aí. Mas ela dá um ar super romântico e, nossa, tô apaixonada por ela. Bom, mas é isso. Esses foram os produtos que eu mais usei agora no mês de janeiro. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida de algum produto que eu mostrei aqui, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Eu tô fazendo alguns posts no blog, então se você quer... Dá uma procurada, vê se você não acha resenha de algum deles. E é isso. Não se esqueça de dar o seu joinha, se você gostou desse vídeo, aqui embaixo. E se inscrever aqui embaixo, tá bom? Eu vou ficar muito feliz se você fizer parte da nossa família aqui no canal. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!